Em um antigo reino grego, no tempo em que os deuses ainda circulavam entre os mortais, três belas princesas sonhavam como seriam seus futuros maridos. Meu marido será um general famoso, ele me exibirá como sua maior conquista. O meu será riquíssimo e me cobrirá com a mais fina sede e as mais belas joias. Você disse que, como será seu marido? Tudo o que eu quero é um amor que eleve o meu espírito. Que brega, você é tão cafona, Psiquê. As duas princesas eram bonitas, mas Psiquê era sem dúvida mais bela, tanto que atraía os olhares de todos, o que enchia as suas irmãs de inveja. Pessoas de reinos distantes percorriam longos caminhos, apenas para contemplar a beleza da famosa princesa. Contemplem a mais bela criatura que já pisou na terra. Psiquê passou a ser adorada como uma verdadeira divindade, e as homenagens que antes eram prestadas a Afrodite, a deusa da beleza, passaram a ser destinadas à jovem e bela princesa. Ofendida, a deusa observava o cortejo que seguia a princesa, enquanto seu templo permanecia vazio. Foi então que Afrodite convocou seu filho Eros, o deus do amor e da paixão. Filho querido, tal mortal que se julgue estar no mesmo patamar dos deuses deve ser punida. Por meio de suas flechas, faça com que Psiquê se apaixone por uma criatura horrenda. Como desejar, minha amada mãe? Com o cair da noite, Eros dirigiu-se ao Palácio Real, e silenciosamente entrou no quarto de Psiquê. Ela estava dormindo em seu leito, e Eros, movido pela curiosidade, aproximou-se da princesa para ver se ela era tão bela quanto todos falavam. O deus ficou impressionado, pois a beleza de Psiquê era realmente esplêndida. Não é à toa que minha mãe esteja tão enciumada. Sua beleza é capaz de eclipsar a das mais belas ninfas e deusas. Inesperadamente, Psiquê se revira em seu sono, e este movimento brusco desconcentrou Eros, que acidentalmente acabou se ferindo com sua própria flecha. O deus ferido apaixonou-se imediatamente pela jovem e bela mortal. E devido a este novo amor, Eros não conseguiu cumprir a missão que causaria tanto mal a Psiquê. Psiquê continuou sua vida normalmente, e nem suspeitava do que tinha acontecido. Mas algo estranho estava ocorrendo. O tempo passou, e apesar de ser a mais bela e admirada, Psiquê continuava solteira, enquanto suas irmãs tinham vários pretendentes. Psiquê, você sempre foi adorada por todos, mas continua solteira, enquanto eu e nossa irmã já estamos muito bem casadas com homens da mais nobre estirpe. Não se preocupe, minha filha. Sua beleza pode ser intimidadora para alguns homens, mas em breve aparecerá um pretendente digno de seu coração. Mas o rei, na verdade, estava muito preocupado com a situação de sua filha. O rei não sabia que a falta de pretendentes era devido ao fato de Eros recusar-se a despertar o amor por Psiquê em qualquer homem, já que ele estava perdidamente apaixonado pela jovem. E em busca de respostas, ele foi até o oráculo de Delfos. E dentro do templo, por meio de uma pitoniza, o deus Apolo se pronunciou. Sua filha se casará com um ser alado perverso e que se satisfaz ao ferir os mortais e deuses. A princesa deverá ser abandonada à beira do abismo com trajes matrimoniais, onde será entregue a esta terrível criatura que será a causa de sua morte. O rei saiu do templo às lágrimas, pois não se conformava com a ideia de perder sua filha predileta. Mas uma das invejosas irmãs de Psiquê insistia que ele deveria obedecer às orientações do oráculo. Você deve sacrificar, Psiquê, ou irá trair a ira dos deuses e trazer a ruína para o nosso reino. Sem ver outra saída, o rei então revelou o triste destino de sua filha. Minha filha amada, devido à vontade dos deuses que entregaremos você a um destino terrível, sua beleza transformou-se em uma maldição. A princesa foi levada ao abismo por uma procissão nupcial que mais parecia um cortejo fúnebre. Psiquê, ao ouvir os lamentos de seus pais, não se conteve. Por que lamentam a minha sorte? A pouco se regozijavam, orgulhosos, ao me ver sendo adorada como uma deusa, mesmo sabendo do sacrilégio que estava sendo cometido. Agora, levem-me ao alto do penhasco e deixem-me eu encontrar o meu triste destino. A princesa foi abandonada à beira do abismo, à espera de seu terrível marido. Uma forte brisa começou a soprar e a elevar Psiquê em direção ao céu. Este vento era o deus Zéfero, também conhecido como o vento do oeste. A princesa levitava no céu, indo de encontro ao seu destino. Após ser arrebatada por Zéfero, Psiquê acordou em um lugar idílico. Flores espalhavam-se por toda a parte e um aroma delicioso perfumava o ar e um belíssimo palácio do mais alvo mármore destacava-se na paisagem. Psiquê subiu as escadas que levavam até a entrada do palácio, perplexa com toda a riqueza que a cercava. O lugar era de um luxo impressionante, onde não faltavam ornamentos cobertos de ouro e prata. Ao entrar no palácio, ela ouvia uma voz polida, mas não sabia de onde vinha. Minha senhora, tudo o que vier agora lhe pertence e estamos à sua disposição para ajudá-la em tudo o que desejar. Não havia ninguém à sua volta, então a jovem percebeu que se tratava de criados invisíveis. Estes a ajudaram a tomar banho e lhe serviram um grande banquete. Durante a tarde, eles lhe fizeram companhia, cantando e tocando belas canções. Agora, a senhora deve ir até o seu aposento e aguardar a chegada de nosso mestre. E como é o seu mestre? Dizem que ele é um monstro. Alguns já se referiram a ele assim, mas na verdade ele não é mau, apenas volúvel. Já em seu quarto, Psyche, aflita, aguardava por seu destino. O manto de Nyx, a deusa da noite, já havia coberto completamente os céus. O quarto estava na mais completa escuridão e era impossível ver qualquer vulto. Quando Psyche sentiu que algo havia entrado pela janela, a jovem sentiu a presença de seu novo marido e podia sentir a respiração dele em seu pescoço. Psyche estava tensa e não fazia a menor ideia do que iria acontecer. Contrariando suas expectativas, ela teve uma noite de sublime prazer e seu novo marido a tratou com muito amor e carinho. Ao acordar pela manhã, seu marido já havia partido e devido à escuridão da noite anterior, ela não conseguiu ter nenhum vislumbre de seu novo companheiro. Psyche passou o dia conhecendo as dependências de sua nova residência, mas não parava de pensar quando reencontraria aquele ser misterioso. Chega a noite e Psyche já estava a postos à espera de seu marido. Foram inúmeras as noites em que o casal se encontrou e se amou. Mas em uma destas noites, Psyche não resistiu e perguntou. Meu amor, por que sempre se esconde nas sombras? Gostaria tanto de saber como você realmente é. Um amor que compartilhamos não é o bastante? Desculpe-me se eu irritei você. Esta não era a minha intenção. Tudo que lhe peço é que não tente me ver. Na escuridão somos como iguais. Psyche decidiu respeitar o pedido do marido e passou a não tocar mais no assunto. O tempo passou e apesar de estar muito feliz, Psyche tinha saudade de sua família. Meu marido, sinto tanta saudade de minha família. E dói o meu coração saber que ela pensa que estou morta. Suplico para que me deixe visitá-la. Se for para ver você feliz, permito que retorne ao reino de seu pai e volte a mim apenas quando desejar. Eros atendeu ao pedido de Psyche, pois acreditava que se ela retornasse após ele a libertar, seria o sinal definitivo de que ela o amava genuinamente. Os familiares de Psyche ficaram surpresos com o retorno da jovem, que julgavam nunca mais voltar a ver. Minha amada filha, eu acreditava que jamais iria vê-la novamente. E o retorno foi triunfante, pois Psyche estava ornada com as mais belas joias. Ela parecia a mais rica das rainhas. Como está a vida com seu marido misterioso? Não poderia ser mais maravilhosa. Ele é amoroso e faz tudo para me agradar. Suas invejosas irmãs não acreditavam nas histórias que Psyche contava, enquanto distribuía belíssimos presentes aos seus familiares. Tudo que se refere a nossa irmã tende ao exagero. Não creio que tudo o que diz seja realmente tão maravilhoso. Não precisa acreditar em mim. Venha comigo e poderá ver com seus próprios olhos. Zéfero, o vento do oeste conduziu Psyche e suas irmãs até o Palácio Celestial. Chegando lá, elas perceberam que tudo o que sua irmã falava era realmente verdade. Mas toda aquela riqueza que Psyche apresentava só fazia crescer ainda mais a inveja de suas duas irmãs. As duas invejosas decidiram envenenar o casamento de Psyche. Eu sei que tudo parece maravilhoso, mas não se lembra do que foi dito pelo oráculo? Você se casou com um monstro e ele será responsável pela sua morte. Faça o seguinte, quando sentir que ele está dormindo, pegue uma faca, acenda uma luz e depois de ver o monstro, corte-lhe a garganta. Suas irmãs partiram, mas deixaram a semente da desconfiança plantada no coração de Psyche. Chegou a noite e seu marido já dormia ao seu lado. Psyche aproveitou a oportunidade para se levantar, pegar uma faca e acender uma lamparina. Ao aproximar-se de sua cama, Psyche percebeu que não se tratava de um monstro, mas sim de um jovem com uma beleza divina. A princesa aproximou-se para contemplar a beleza estonteante de seu marido e concluiu que só poderia se tratar de um deus. Contudo, uma gota de óleo quente caiu acidentalmente da lamparina e atingiu o peito de Eros, que acordou assustado devido à queimadura e deparou-se com Psyche empunhando a faca. Como você pode ser tão tola? É assim que retribui meu amor? Julgando-me como um monstro e desejando cortar a minha garganta? Perdoe-me meu amor, eu sei que errei, mas podemos consertar isso. Eu lhe fiz apenas um pedido e você não foi capaz de cumpri-lo, por isso não tornará a me ver. Eros saiu voando pela janela. Psyche saltou atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo e se espatifou contra o chão. Os ferimentos da queda foram leves, mas seu coração estava completamente despedaçado. Ao saberem que Psyche havia retornado, suas irmãs correram até o precipício, esperando que fossem arrebatadas pelo vento do oeste. Zéfiro começou a soprar e suas irmãs jogaram-se em seus braços, mas este não as agarrou, deixando que elas caíssem do precipício. Desolada, a pobre Psyche passou a ajudar nas tarefas diárias do templo da deusa Deméter, mas em nenhum minuto sequer deixou de pensar no seu amor perdido. Psyche havia perdido o amor de sua vida e com ele também partiu sua felicidade. Para tentar aplacar os pensamentos tristes, ela passou a trabalhar no templo de Deméter, onde executava todas as suas tarefas com muita dedicação, mas nem todo este trabalho era suficiente para fazer a jovem parar de pensar em seu amor perdido. A deusa Deméter apiedou-se da pobre garota e decidiu aconselhá-la. Pobre Psyche, sinto compaixão por sua dor. Por isso, lhe dou o seguinte conselho. Vá até o templo de Afrodite e se ofereça à deusa com humildade e submissão. E assim poderá aplacar a ira da deusa e quem sabe conseguirá reconquistar seu amor. Quem sou eu para não seguir o conselho de uma deusa tão sábia e benevolente? Psyche, então, dirigiu-se ao templo da deusa do amor, mas não tinha ideia de como seria recebida pela ex-sogra. O que a mais insolente e desleal das criaturas que já andou por esta terra faz em meu templo? Humildemente me prostro perante a deusa do amor e põe-me aos seus serviços em busca de perdão. Você crê que será perdoada facilmente por mim após roubar minhas honrarias e ferir meu filho? Expulgar seus pecados será muito penoso. Você terá que realizar os mais difíceis trabalhos que poderão custar a sua própria vida. Estou disposta a tudo para ao menos ter uma pequena chance de conseguir o seu perdão e reconquistar o meu amor. Afrodite decidiu impor penosas tarefas a Psyche. Como primeiro trabalho, Psyche teria que ir ao celeiro de grãos e separar as diversas variedades de cereais que estavam completamente misturadas. A dificuldade de tal tarefa teria espantado até mesmo Hércules. O deus Eros que escondido a tudo observava fez com que formigas ajudassem Psyche em sua tarefa. Assim, a jovem cumpriu seu trabalho em tempo recorde. Afrodite ficou indignada ao ver o trabalho realizado tão rapidamente. Não sei como você conseguiu realizar esta tarefa tão facilmente, mas a próxima não será tão fácil. Agora, Psyche deveria trazer para Afrodite um bom punhado de lã dourada, de perigosos carneiros. Estes não eram animais comuns, pois, além de terem a lã dourada, eram apreciadores de carne humana. Psyche temia ser devorada pelos carneiros antropófagos, mas uma voz, vinda das águas do rio, disse a ela, Siga de perto o caminho dos carneiros e a solução dos seus problemas encontrará. Os carneiros passaram por uma trilha apertada entre plantas espinhosas, e parte de sua lã acabava se prendendo nos espinhos. Psyche coletou a lã que ficou presa entre os espinhos e apresentou os fios dourados à deusa. Muito bem, mas não pense que acabou. A deusa da beleza exigiu que a jovem lhe trouxesse um jarro de água saída diretamente da nascente do rio Estige, que fica no alto de uma montanha. Tal tarefa parecia impossível de ser realizada, mas Zeus ordenou que sua águia coletasse a água da nascente e entregasse a Psyche. E assim, mais um trabalho foi cumprido. Sei que tem conseguido realizar estas tarefas por ter conquistado a piedade dos deuses, mas seu próximo trabalho custará um preço que só você poderá pagar. Os aborrecimentos que você tem me causado desgastou minha beleza. Por isso exijo que vá ao reino de Hades e peça que a rainha Perséfone enche esta caixa com beleza para que eu possa restaurar meu esplendor e assim terá o meu perdão e minha bênção para se reunir novamente com meu filho. Psyche sabia agora que seu fim estava próximo porque não conhecia outro modo de entrar no submundo a não ser tirando sua própria vida. A jovem estava pronta para saltar do alto de uma torre quando escutou uma voz Existe outra maneira eu lhe indicarei o caminho e como ultrapassar os obstáculos Caronte o barqueiro e Cérbero o cão guardião de três cabeças mas ao retornar lembre-se não abre a caixa em hipótese alguma seguindo as orientações da voz misteriosa ela encontrou uma gruta que elevaria até o submundo após uma longa descida ela alcançou as margens do rio Aqueronte e lá encontrou Caronte o barqueiro que era responsável por fazer a travessia das almas até a outra margem do rio estou ao serviço da deusa Afrodite e tenho uma audiência com a rainha Perséfone que me aguarda ao barqueiro Caronte ela entregou duas moedas como pagamento assim ela atravessou o rio das almas rumo aos domínios de Hades Psyche se apresentou ao rei e a rainha do submundo Hades e Perséfone o que uma mortal faz em nossos domínios Estou ao serviço de Afrodite que lhe pede que encha esta caixa com um pouco de sua beleza para que assim ela possa restaurar a beleza que perdeu Perséfone devolveu-lhe a caixa que agora estava bem mais pesada e Psyche partiu rumo a saída do submundo mas a princesa ainda teria que enfrentar um obstáculo ela então deparou-se com Cérbero o cão infernal de três cabeças que impedia sua passagem contudo ela havia levado consigo orientada pela voz misteriosa um pão de cevada e mel embebecido com sonífero ela o ofereceu ao cão que após ingeri-lo caiu no sono e assim Psyche prosseguiu rumo a superfície enquanto o barqueiro fazia viagem de volta a jovem viu seu próprio reflexo nas águas e se deu conta de como todos esses trabalhos tinham nada deixado com o aspecto de uma pessoa cansada Psyche já havia começado a subida até a superfície e faltava pouco para concluir sua última caixa está quase transbordando de beleza não fará mal eu pegar só um pouquinho para mim assim quando eu reencontrar o meu amor estarei bela e radiante para ele Psyche abriu a caixa e dela surgiu uma névoa e ao aspirá-la Psyche começou a desfalecer e a vida começou a se esvair de seu corpo Eros então sentiu que algo havia acontecido com seu amor e partiu para resgatá-la quando encontrou Psyche ela estava fria como um cadáver e Tânatos a personificação da morte já se encontrava ao lado do corpo da jovem Minha Minha amada Psyche não me abandone agora Por meio de seus poderes Eros retirou a névoa mortal do corpo de sua amada e a colocou de volta na caixa Psyche então despertou nos braços de Eros Meu amor sinto que agora posso finalmente olhá-lo nos olhos sem risco de perder você Então o casal beijou-se apaixonadamente Eros orientou que Psyche terminasse seu trabalho entregando a caixa a Afrodite Enquanto isso o Deus do amor voou até o Monte Olimpo onde ele suplicou para que Zeus convencesse Afrodite a permitir a união do casal Eros conduziu Psyche até o Monte Olimpo Lá todos os deuses a aguardavam E das mãos do próprio Zeus E com a bênção de Afrodite ela recebeu o néctar e a ambrosia alimentos divinos que concediam a imortalidade Psyche seu caminho foi espinhoso mas no fim conseguiu completar sua jornada Agora você é imortal e está livre dos entraves criados pela ignorância dos homens e o laço que há da você e seu marido jamais se romperá e este amor perdurará por toda a eternidade da união de Eros e Psyche nasceu Edonê a divindade do prazer e o amor do casal durou para sempre e o amor e o amor e o amor e o amor Amém.